Ah, isso não adianta o poder do Trident. É forte demais para que eu possa superar. Aposto que a Úrsula conseguiria. Como? O que foi que disse? Nada, eu. Só dizia que... Pare de me criticar. Era só isso que a minha mãe fazia. Me criticar. Era só Úrsula isso, ou Úrsula aquilo, ou Morgana. Por que você não é igual à sua irmã Úrsula? Mas não foi culpa da Úrsula eu ter sido meandurizado. Foi sua. Não foi, não. Por sua culpa, a gente está escondido há 12 anos deste gelo. Não é, não. Por sua culpa, a gente nunca mais pode exibir a nossa cara em sociedade. Você está forçando a barra, peixinho. É o broche! Esse é o tipo de quebra de gelo que nós temos esperado. Quando a inocente filhinha de Ariel desvendar o segredo daquele broche, ela vai fazer um monte de perguntas. E quem estará lá com todas as respostas? Nós dois. Exato! Ela será o instrumento perfeito para a queda de Tritão! Eu vou voltar a ser grande outra vez! Eu terei sucesso numa coisa que minha irmã jamais consegui! Ser grande! Grande! Grande outra vez! O domínio total dos mares! Melody, por favor, se sua mãe descobre que você tem nadado aqui... Eu sei, eu sei! Fica furiosa! Eu tive uma ideia aqui, mas onde é que ela foi parar? Ô Sebastião, o que é que minha mãe tem contra o mar afinal? Quer dizer, como pode ter qualquer coisa errada numa coisa tão... maravilhosa? Quer saber? Às vezes eu até finjo que tenho barbatanas! Ah! Eu gostaria de contar pra mamãe o que eu sinto. Mas ela nunca iria entender. Eu posso falar com Siris, mas não com ela. Um momento! Eu tive uma ideia! Que tal você contar a Ariel como você se sente? Ah, é? É só o que faltava. A gente chegar lá e contar a ela que você vive aqui nadando neste mar! Ela iria nos receber com uma festa? A festa! Ah! Isso me fez lembrar uma coisa! Ah! Isso me fez lembrar uma coisa! É? Isso é porque ela quer ir作戦har uma coisa ali. Um príncipe sensual é ele. Obrigado.